E aí tio Chico, contar uma história de prática para o senhor, que o senhor quase não gosta, né? Bora, eu gosto. E também para prevenir o pessoal aí, que vai, que tem alguém que ainda tem dúvida, né, que o motor 160 é complicado, é prejuízo. Manda ver. Meu tio tem uma Titan 160 e uma Brose 160. A Titan, que é o que eu vou relatar para vocês, está com 30 e poucos mil km rodados, trocando óleo de mil em mil km. Tati e o Chico. Então assim, padrão Honda de qualidade. E o meu tio sempre teve moto Honda, tenho moto há muitos anos, nunca teve a Marra, né? Porque aquele velho jargão, Honda é Honda, moto é Honda, preconceito mais antigo, né? E eu dou os tempos auros aí da Honda, que realmente tinha motos excelentes aí de entrada, né? Enfim. E aí eu fui lá algumas vezes, eu comprei uma Crosser, até assistindo os seus vídeos. Comprei uma Crosser tem uns dois meses. Mostrei para ele a moto, ele andou, conversamos, expliquei algumas coisas, ele me explicou algumas coisas da moto dele, só que é uma informação, né? E aí quando eu falei que a indicação do manual de trocar óleo era cinco mil e que não causava nenhum tipo de problema, né? Sim, não causava nenhum tipo de problema, não causava nenhum tipo de problema e que a moto tem filtro de óleo igual ao carro, ele ficou sem entender, porque ele nunca tinha visto. As motos Honda que ele usa não tem, as motos Honda que ele usa não tem, ele ficou assim meio que encabulado. Olha, olha para o senhor ver o que é a falta de informação. É muita. Enfim, aí eu escutei e tal, ele falou do motor dele, enfim. Aí o tempo passou, ontem eu fui lá e aí ele disse que a moto dele estava com muito barulho de válvula, estava incomodando. Então, ele foi até o mecânico e aí o mecânico acabou falando para ele que teria que abrir para fazer uma verificação. Eles abriram o motor e durante essa verificação constataram que as válvulas estão empenadas. Vai ter que trocar a válvula, enfim, fazer um trabalho de serviço. Isso é uma moto com 30 mil km. Então, Xuxi, só para confirmar mais uma vez aquilo que o senhor sempre fala, é um projeto, é um motor que a durabilidade é baixíssima. E mesmo tendo aí um uso moderado e preventivo, com troca de óleo a cada mil, os problemas tendem a acontecer. Só queria deixar esse relato aí. E, de quebra, ele andou na Crosse, algumas vezes. Tá louco, tá pensando em vender agora. Me assusta demais. Passa perto. Uma moto e comprar a Crosse. Pode absorver. É, fi, como diria a minha filha, quando ela era menorzinha, Laura fazia assim. Eita, poia. Eita. Eita, poia. Eita, poia. Eita, poia. Eita, poia. Legenda Adriana Zanotto